Fala meu povo maravilhoso, tudo bem com vocês? É um prazer muito grande, o professor Bruno Freitas mais uma vez aqui com vocês. E hoje nós vamos resolver uma série de questões sobre a lei de organização criminosa, Lei 12.850 de 2013. Essa lei tem muitos aspectos importantes que você tem que saber, que você deve saber. Então não perde tempo, abra o seu material, abra a sua lei e acima de tudo, anote os artigos que eu vou fazer referência aqui para vocês. São artigos importantes, são artigos que tem a maior probabilidade de cair na sua prova e sempre leia esses artigos com o maior cuidado do mundo, tá bom? E mais, fique até o final, porque eu tenho certeza que se você ficar até o final, você vai adquirir um conhecimento poderoso sobre essa lei de organização criminosa caiu no trono. Tá bom? Vamos lá então? Logo a primeira questão. Olha aí. Vem logo a primeira para assim. Ou vai ou racha. Para ser considerada organização criminosa, Uma associação deverá ter no mínimo. Olha aí. Olha aí. É uma questão básica sobre a lei de organização criminosa, tá? Mas, se você não tiver atento, se você não tiver escutado essa lei, você erra. Você erra. Então, presta atenção, vem comigo. Nós temos o crime de associação criminosa. Esse crime de associação criminosa, está no 288 do Código Penal. Associação criminosa, 288 do Código Penal. O crime de associação criminosa, que está no Código Penal, exige no mínimo três pessoas. A associação criminosa, 288 do Código Penal, vai exigir no mínimo três pessoas. No mínimo três pessoas. Agora, o crime de organização, organização criminosa, vai exigir no mínimo quatro pessoas. Vai exigir no mínimo quatro pessoas. E está aí, uma das principais pegadinhas que nós temos em provas. Misturar o crime de associação criminosa do artigo 288 do Código Penal, com o crime de organização criminosa da lei 12.850. Cuidado com isso, anote para você não errar. Essa é uma questão básica, então vamos lá. Associação criminosa, exige pelo menos três indivíduos, pelo menos três pessoas. 288 do Código Penal. Organização criminosa da lei 12.850, é exigido no mínimo quatro pessoas. É o que está descrito, galera, no artigo 1º, parágrafo 1º, da lei 12.850. Olha aí. Olha o parágrafo 1º. Considera-se organização criminosa, a associação de quatro ou mais pessoas. Quatro ou mais pessoas, ou seja, o mínimo são quatro pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas. Ainda que informalmente, com o objetivo de obter, isso aqui é importante, com o objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas, máximas, sejam superiores a quatro anos, ou que sejam de caráter transnacional. Olha aí. O parágrafo 1º, ele está nos trazendo um conceito de o que é uma organização criminosa. Então, bem básico para você entender o que é uma organização criminosa. Galera, organização criminosa, eu tenho que ter pelo menos quatro pessoas. No mínimo, quatro. Se tiver três, não tem organização criminosa. Eu tenho que ter quatro. Esses quatro indivíduos ou mais, eles têm que ter uma estrutura organizada, com divisão de tarefas. Beleza? Qual é o objetivo dessa organização criminosa, meu povo maravilhoso? É obter vantagem indevida. É obter vantagem indevida. Ok? E presta atenção, olha esse detalhe de fundamental importância. Só pode ocorrer organização criminosa quando os indivíduos se unirem para a prática de crimes cujas penas máximas têm que ser superiores a quatro anos, galera. Superiores a quatro anos. Então, os crimes que eles vão praticar têm que ter pena máxima superiores a quatro anos. Ou então, olha aqui, ou então, tem que ter esse caráter transnacional. Galera, o que é caráter transnacional? É o crime internacional. É o crime internacional, ou seja, tem que envolver mais de um país. Essas são as principais características que você tem que saber sobre organização criminosa. O que é uma organização criminosa? Tem que ter, no mínimo, quatro pessoas. São, é uma estrutura organizada com divisão de tarefas, com a intenção de vantagem. Eles querem receber vantagem, ok? Mas os crimes que eles vão praticar têm que ter penas máximas superiores a quatro anos, ou envolver transnacionalidade, ou envolver países. Tranquilo? Se atente ao parágrafo primeiro do artigo 1º. Ele é de suma importância no estudo dessa lei, tá bom? Voltando, então. Voltando, então. A questão. Para ser considerada organização criminosa, uma associação deverá ter, no mínimo, olha aí, quatro pessoas. Beleza? Associação criminosa, três. Organização criminosa, quatro pessoas. Muito cuidado com isso aí, pegadinha e recorrente na hora das prontas, tá bom? Beleza, vamos lá. Questão número dois. Conforme relatório final de inquérito policial, Mário, policial civil, praticou obstrução de justiça ao embaraçar a investigação de crime praticado por uma organização criminosa. Nessa situação hipotética, Mário... Falei, galera. Falei. O Mário, ele é um policial civil. O Mário, ele é um policial civil, ok? Como policial civil, ele fez o quê? Ele obstruiu e embaraçou a investigação de uma organização criminosa, tá? Olha só, o Mário era um policial civil, beleza? E ele estava ajudando a investigar uma organização criminosa. A polícia civil estava investigando, através de um inquérito, estava investigando uma organização criminosa. Só que aquele Mário, aquele policial civil, ele começou a atrapalhar aquela investigação. Ele começou a embaraçar aquela investigação. Na verdade, ele estava atrapalhando a investigação. O Mário estava atrapalhando as investigações sobre a organização criminosa. E aí? Detalhe, presta atenção. A Lei 12.850, ela não descreve somente o crime de organização criminosa, não, galera. Cuidado com isso. Esse é um detalhe importante. Essa Lei 12.850, ela vai trazer uma série de crimes que não seja o crime de organização criminosa. É isso mesmo. Tá? Essa lei, ela trouxe o conceito de organização criminosa. Esse conceito que nós acabamos de ver. Parte 1º, parágrafo 1º da Lei. Mas essa lei, ela também vai descrever uma série de outros crimes. Inclusive, esse que o Mário praticou. É isso mesmo, galera. O Mário, ele praticou um crime descrito na Lei 12.850. Olha o que diz o artigo 2º. promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente, ou por interposta pessoa ou organização criminosa. Tudo bem? Mas olha aqui o parágrafo 1º. Nas mesmas penas, incorre quem impede ou, de qualquer forma, embaraça a investigação de infração penal que envolva a organização criminosa. Então, qualquer pessoa que atrapalhar, embaraçar uma investigação que envolva o crime de organização criminosa vai responder pelo crime do artigo 2º, parágrafo 1º da Lei. E olha a pena, galera. A pena é de 3 a 8 anos. A pena é de 3 a 8 anos. Então, perceba, o Mário, que atrapalhou as investigações, letra A, praticou ilícito puramente administrativo? Não. Violou uma regra processual, mas não cometeu nenhum crime? Também não. Cometeu crime previsto na Lei 12.850 de 2013? Perfeito. Qual foi o crime que ele praticou? Artigo 2º, parágrafo 1º. Artigo 2º, parágrafo 1º. Tá bom? Então, cuidado, tá? Cuidado. Se o indivíduo, ele atrapalhar, embaraçar uma investigação criminosa, esteja investigando uma organização criminosa, beleza? Ele vai responder pelo artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 12.850. Tranquilo? Maravilha. Vamos lá. Questão número 3. Os benefícios decorrentes da colaboração premiada prevista na Lei 12.850 de 2013. Galera, um assunto que vocês têm que tomar muito cuidado Quando estiver estudando a Lei 12.850, é a colaboração que ele não tem que ter nada de jeito. A Lei 12.850 trouxe vários aspectos importantíssimos sobre a colaboração premiada. Então, tomem cuidado. Leia a parte que fala sobre colaboração premiada. Tudo bem? Vamos à questão, então. Os benefícios decorrentes da colaboração premiada prevista na Lei 12.850 de 2013. Vamos lá. Central. São conferidos apenas àquele que confessa a prática delituosa anteriormente à sentença condenatória. Quinto. Os benefícios da colaboração premiada São conferidos apenas àquele que confessa a prática delituosa Anteriormente à sentença condenatória? Não, né, galera? Não. Tá? Não. Não é apenas somente àquele que confessa a prática, não. Cuidado. Cuidado. Para ver, não importa o sobrestamento do prazo para o oferecimento da denúncia. Galera, quando tem colaboração premiada, esse prazo, o prazo para oferecimento da denúncia, ele é sobrestado. O que é isso? Ele é? Suspenso. Ele é suspenso. Ele é suspenso. Letra C. Oportunizam unicamente a substituição da pena de detenção por pena restritiva de direitos. Não. Tem outros benefícios. Tem outros benefícios. Letra D. Independem de homologação judicial bastando o aval do Ministério Público. Anota no seu caderno. Anota no seu caderno. A colaboração premiada para ter validade, obrigatoriamente, tem que ser homologada pelo poder judiciário. Anota isso aí. A colaboração premiada para surtir os seus efeitos, obrigatoriamente, tem que ser homologada pelo poder judicial. Beleza? Tem que ser. Se não for homologada pelo poder judicial, não vai ter os seus efeitos. Não vai surtir efeito de livre. Bom? Então, preste atenção. Só não sobrou a letra E. Podem, em determinados casos, resultar em perdão ministerial, caracterizado pelo não oferecimento da denúncia. Isso aqui é perfeito. Olha só. Parece estranho, mas não. Um dos efeitos da colaboração premiada é o não oferecimento da denúncia. É isso mesmo. O Ministério Público pode deixar de oferecer a denúncia contra o colaborador. Ele pode, galera. É um dos delinquentes da colaboração premiada. Olha aí para vocês verem. Olha o artigo 4º. O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até dois terços a pena privativa de liberdade, ou ainda substituí-la por restritiva de direito daquele que tenha colaborado efetivamente e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados. Então, olha só. Se o sujeito colaborou, ele vai ter direito ao perdão judicial, ele vai ter direito à redução de até dois terços da pena, e ele ainda tem direito de substituir a PPL por PRT. Beleza? Isso aqui diz o artigo 4º. Então, segundo o artigo 4º da Lei nº 12.850, quais são os benefícios que tem o delator? Quais são os benefícios que tem o X9? Perdão judicial, redução de até dois terços da pena, substituição da PPL por PRT. Mas tem mais. Olha o parágrafo 4º. Nas mesmas hipóteses do capítulo de este artigo, o Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia, olha aí, deixar de oferecer denúncia, Se a proposta de acordo de colaboração referir-se à infração de cuja existência não tenha prévio conhecimento, e o colaborador, nº 1, não for o líder da organização criminosa, nº 2, for o primeiro a prestar efetiva colaboração nos termos desta lei. Vou deixar claro aqui para vocês, prestem atenção, por favor. O delator, o X9, aquele que está entregando os demais comparses, qual é o seu, quais são os seus benefícios? Perdão judicial, redução da pena de até dois terços, substituição da PPL por PRD. Isso é o que diz o artigo 4º. Mas o parágrafo 4º traz mais um benefício, mas perceba que esse benefício lhe tem as suas particularidades. O parágrafo 4º fala assim, o Ministério Público poderá deixar de oferecer a denúncia. Quando, quando, quando o colaborador falar sobre uma infração que o Ministério Público não conhecia, não tinha conhecimento, e mais, se o colaborador não for o líder da organização e ele for o primeiro a falar, aí deixa de oferecer a denúncia. Tudo bem? Cuidado com isso. Artigo muito importante é o 4º. Tem uma lida nele aí, galera. Tem uma lida nele aí. Tá bom? Por isso que a letra E está correta. Podem, em determinados casos, resultar em perdão ministerial, cai atresado, pelo não oferecimento da denúncia. Artigo 4º, parágrafo 4º da lei. Artigo 4º, parágrafo 4º da lei. Beleza? Vamos lá. Nas hipóteses de investigação criminal que envolvam relação premiada, o sigilo do inquérito policial poderá ser mantido a lei. Galera, eu sei que muitos de vocês que não estudaram direito, tem formação em direito, ouviram muito falar da tal da delação premiada. Isso era assunto quase todo santo dia nos jornais. Eu sei disso. Tá? Eu sei disso. Então presta atenção. Estava ocorrendo uma investigação criminal. Beleza? Uma investigação criminal. Essa investigação criminal, ela, muitas das vezes, ela corre em sigilo. Justamente, para poder alcançar o seu fim. Então, olha só, nós tínhamos um inquérito policial, e aí, surgia um delator, o X-9. ele ia na autoridade policial, ele contava o que ele sabia, ele delatava, e olha só, esse inquérito, ele estava em sigilo, e ele tem que ser mantido em sigilo, justamente para não vazar essa delação. porque se vaza essa delação, a investigação, ela não vai alcançar o seu fim. Então, necessariamente, tem que ter o sigilo. Tem que ter o sigilo. Só que a questão está me perguntando, esse sigilo, ele será mantido até quando? Até quando esse sigilo é mantido? Quem assistiu aos jornais, falando sobre a delação premiada, sabe a resposta dessa questão, mesmo sem ter conhecimento. Vamos lá. Olha o que o artigo 7º fala. Olha o que o artigo 7º fala. O pedido de homologação do acordo será, sigiloso. Olha aí. Tem que ter sigilo, galera. Se não tiver sigilo, a investigação vai por água abaixo. O pedido de homologação do acordo será sigiloso, distribuído, contendo apenas informações que não possam identificar o colaborador e o seu objeto. Olha o parágrafo 3º. O acordo de colaboração premiada e os depoimentos do colaborador serão mantidos em sigilo até o recebimento da denúncia ou queixa. Serão mantidos em sigilo até o recebimento da denúncia ou queixa. Sendo vedado, ou seja, sendo proibido ao Ministério Público, ao magistrado, desculpa, sendo proibido ao magistrado decidir por sua publicidade em qualquer ponto. Olha só. Nós temos lá o acordo de colaboração premiada. Beleza? durante a investigação sigiloso. Vai ficar em sigilo até o recebimento da denúncia ou queixa. Cuidado. Não é oferecimento, é recebimento. Recebimento. Outra pegadinha. Querem ver? Vamos lá. Até o indiciamento. Errado. Até o relatório do inquérito policial. Errado. Olha o que eu falei com vocês. Até o oferecimento da denúncia. Está errado. É até o recebimento da denúncia. A sentença está errada. Olha a pegadinha. A pegadinha está na letra C e na letra D. Cuidado. Tá? Por que eu estou falando cuidado? Porque o parágrafo terceiro do artigo 7 me fala o acordo de colaboração premiada nos depoimentos do colaborador serão mantidos em sigilo até o recebimento da denúncia ou queixa. Não é oferecimento, galera. É recebimento. Tudo bem? Por isso. Opa. Espera aí. Por isso. Resposta correta. Letra D de dado. Resposta correta. Letra D de dado. Ok? Vamos lá. Com base na lei 7 com a base na lei 12.850 que trata do crime organizado, júbio e quem subseguido. Galera, um instituto também desta lei que vocês têm que tomar cuidado é a chamada ação controlada. E o que é essa ação controlada? Presta atenção. Um policial, quando ele percebe que tem uma pessoa praticando crime, o policial tem a obrigatoriedade de prender aquele indivíduo. Aquele indivíduo está em flagrante delito. Quando o impurricial está diante de um flagrante delito, obrigatoriamente ele tem que efetuar a prisão do indivíduo. Obrigatoriamente. Só que tem detalhes. A lei 12.850, que é a lei de organização criminosa, ela criou a chamada ação controlada. O que seria essa ação controlada? Meu povo maravilhoso. O policial, ele se depara com uma pessoa praticando um crime. Só que ele pode deixar de prender aquela pessoa naquele momento para prender essa pessoa no momento posterior, quando ela estiver com mais envolvidos, quando ela estiver com maior número de provas. Entendem? Isso é chamada ação controlada. É aquele instituto que mesmo o policial se deparando com a prática de um crime, ele pode postergar essa prisão para o momento posterior. A lei deu essa possibilidade. Percebam. Para ocorrer a ação controlada, não é preciso autorização judicial. Para ocorrer a chamada ação controlada, não precisa de autorização judicial. O que é necessário é comunicar ao juiz, mas não é necessário autorização judicial. basta comunicar a ele. Tranquilo? Olha só. O artigo 8º fala da ação controlada. Olha lá. Consiste a ação controlada em retardar a intervenção policial ou a administrativa relativa à ação praticada por organização criminosa ou a ela vinculada, desde que mantida sob observação e acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz a formação de provas e obtenção de informações. Olha o parágrafo. Primeiro. O retardamento da intervenção policial ou a administrativa será previamente comunicada ao juiz. Olha aí. não precisa de autorização do juiz de comunicar ao juiz se for o caso estabelecerá seus limites e comunicará ao ministério. Olha aí. Esse é um assunto relevante demais dessa luta. Fiquem atentos à ação controlada. Tá bom? Então vamos voltar à questão. A ação controlada será previamente comunicada. Beleza. Não precisa de autorização, mas tem que comunicar. Com distribuição sigilosa ao juiz competente que estabelecerá os limites e comunicará ao ministério público. Perfeito. Está certo. Essa está perfeita. Perfeito. Tá? A ação controlada não precisa de autorização do juiz, mas ele tem que ser comunicado e o juiz vai estabelecer os limites. Tranquilo? Maravilha. Fui embora. Cuidado com esse artigo 8º, hein, povo? Cuidado. Vamos lá. Com base na Lei 12.850 que trata do crime organizado, julgue o item subseguente. Agente policial não será punido por ter cometido condutas criminosas e eventuais excessos durante a sua infiltração por haver expressa previsão legal de que não há crime nessa situação. Galera, um outro instituto que veio com a Lei 12.850 é chamada infiltração. E que diabos é essa infiltração? Presta atenção. é a possibilidade de um policial se infiltrar dentro da organização criminosa. Eu tenho certeza que vocês já assistiram filmes nesse sentido, em que o policial se infiltra dentro daquela organização criminosa. Ele passa a fazer parte daquela organização criminosa. É possível? É possível. foi um instituto também criado pela Lei 12.850 a possibilidade da infiltração de um policial dentro da organização criminosa. Para quê? Levantar informações. Levantar informações. Só que aí tem um detalhe dessa infiltração. Para o agente infiltrar, anota é necessário autorização judicial. E aqui já vem a pegadinha. Qual que é a pegadinha, professor? A ação controlada não precisa de autorização judicial. Basta comunicar. Agora, para a infiltração é necessário autorização judicial. Para o policial se infiltrar dentro da organização criminosa, o juiz tem que autorizar. Tem que ter autorização. Não tem jeito. não tem jeito. Tudo bem? Só que presta atenção. Quando o policial se infiltra nessa organização, ele não pode fazer tudo o que ele quiser, não, galera. Ele não pode fazer tudo. Lógico que não. Já pensou? Ele entra para a organização criminosa e sai matando todo mundo? Espera aí. Tem limites. Bora ver. Olha aí. Olha aí. Artigo 10. A infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação representada pelo delegado de polícia ou requerida pelo Ministério Público após manifestação técnica do delegado de polícia quando solicitado no curso do enquete judicial será precedida será precedida olha aí será precedida de circunstanciada motivada e sigilosa autorização judicial. Eu tenho certeza que se vier isso aqui na prova eles vão tentar induzir vocês a erro. Infiltração de agente tem que ter autorização judicial é obrigatória a autorização judicial tá? É necessário. Olha o parágrafo terceiro a infiltração será autorizada pelo prazo de seis meses galera sem prejuízo de eventuais renovações desde que comprovado a sua necessidade tá? Então preste atenção policial tem autorização judicial ele infiltra qual que é o prazo? Seis meses seis meses mas esse prazo pode ser renovado cuidado com isso o prazo é de seis meses mas pode ser renovado bem? Mas é o artigo treze que vai dar a resposta da nossa questão o agente que não guardar em sua atuação a devida proporcionalidade com a finalidade da investigação responderá pelos excessos praticados é lógico é lógico não é porque ele está dentro de uma organização criminosa que ele vai ter carta branca pra agir lógico que não tá? ele tem que estar de olho aí na proporcionalidade sem excesso tudo bem? então olha lá essa aqui está errada essa aqui está errada porque se ele exceder ele vai responder pelo excesso tá bom? se ele exceder ele vai responder pelo excesso tranquilo? vamos lá com base na lei que trata do crime organizado julga o item subsecundo as tratativas sobre colaboração premiada devem ser necessariamente realizadas na presença de advogado constituído ou de consultor galera o que que é colaboração premiada? colaboração premiada a colaboração premiada nada mais é do que um acordo esse acordo vai ser celebrado pelo ministério público tá? e o delator é um acordo é um acordo que eles vão fazer ministério público e o delator mas presta atenção para que esse acordo tenha validade para que esse acordo tenha validade obrigatoriamente esse delator ele tem que estar acompanhado de um advogado ou de um defensor público obrigatoriamente colaboração premiada celebrada com delator sem advogado ou sem acompanhamento de um defensor público essa colaboração premiada não tem validade não tem validade tá bom? então para ter validade o delator tem que estar acompanhado e isso é uma garantia que vem expressa na lei olha aí artigo 3 em qualquer fase da persecução penal serão permitidos sem prejuízo de outros já previstos em lei os seguintes meios de obtenção de prova colaboração premiada em qualquer fase da persecução penal tá galera? em qualquer fase da persecução cabe a colaboração premiada beleza? tanto isso artigo terceiro se a proposta de colaboração premiada deve estar instruída com procuração do interessado com poderes específicos para iniciar o procedimento de colaboração em suas tratativas ou firmada pessoalmente pela parte que pretende a colaboração em seu advogado ou defensor público olha aí tem que ter uma procuração e essa procuração não é qualquer procuração tem que ter uma procuração com poderes específicos olha o parágrafo primeiro nenhuma tratativa sobre colaboração premiada deve ser realizada sem a presença de advogado constituído ou defensor público olha aí trata-se de uma garantia do delator tá é uma garantia do delator estar acompanhado tranquilo então olha lá as tratativas sobre colaboração premiada devem ser necessariamente realizadas na presença de advogado constituído ou defensor público certíssimo certíssimo beleza olha lá com base na lei que trata do crime organizado julgue o item subseguente entre os requisitos que definem uma organização criminosa inclui-se a associação de quatro ou mais pessoas e objetivos de obter vantagem pela prática de crimes com pena máxima superior a quatro anos ou de caráter transnacional e aí esse é o conceito de organização criminosa lembra quando nós falamos disso há pouco tempo lá no início o que que define uma organização criminosa quatro pessoas domínio estrutura beleza divisão de funções ok objetivo vantagem indevida crimes a pena máxima superior a quatro anos ou transnacional galera se você conseguir colocar isso na sua cabeça você não erra algumas palavrinhas organização criminosa mínimo quatro pessoas mínimo quatro pessoas estruturação divisão de tarefa objetivo vantagem indevida prática de crimes pena máxima superior a quatro anos ou transnacionalidade ou transnacionalidade só isso só isso e lendo e lendo a oito lendo a oito isso aqui está perfeito está perfeito quatro ou mais pessoas objetivos objetivos vantagens crimes pena máxima superior a quatro anos ou transnacionalidade olha aí olha aí identificamos as características tem jeito tá onde que está esse conceito artigo primeiro parágrafo primeiro desta lei artigo primeiro parágrafo primeiro desta beleza está claro isso aqui galera não pode errar se você tem isso na cabeça não pode errar me ajuda me ajuda tá bom olha aí olha aqui o parágrafo primeiro considere-se organização criminosa a associação de quatro ou mais pessoas estruturamente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas ainda que informalmente com o objetivo de obter direto ou indiretamente vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos ou sejam de caráter transnacional ou sejam de caráter transnacional beleza tudo bom com base na lei de que trata do crime organizado subiu o item subseguido vamos lá em observância aos princípios da inocência e da ampla beleza não configura crime a conduta do colaborador de fazer imputações falsas a terceiros inocentes ou prestar informações inverídicas sobre organização criminosa o colaborador galera o x9 aquele que vai delatar os demais comparsas se ele delata alguém inocente não vai acontecer nada com ele se ele imputar falsamente um crime a uma pessoa não vai acontecer nada com ele presta atenção nisso que eu vou falar o delator o x9 ele tem a obrigatoriedade de dizer a verdade pode anotar isso aí o delator ele tem a obrigação de dizer a verdade isso quer dizer o que? se ele imputar falsamente fato ele vai responder por esses atos claro que vai o fato dele ser delator não dá a ele o direito de mentir pelo contrário olha o que diz a lei artigo 4º parágrafo 14 nos depoimentos que prestar o colaborador renunciará na presença de seu defensor ao direito ao silêncio olha só ele vai abrir mão ele vai renunciar ao direito ao silêncio e estará sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade estará sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade tá e por isso eu afirmei pra vocês o delator tem a obrigação de dizer a verdade segundo o artigo 4º parágrafo 14 da lei da organização tranquilo então essa aqui está errada né galera essa está errada porque ele tem a obrigação de dizer a verdade ele tem a obrigação de dizer a verdade bom vamos lá considerando os dispositivos legais relativos a organização criminosa e narcotraficantes existentes atualmente no Brasil julga o item de se ser o conceito legal de organização criminosa está estipulado em tratado internacional e diferencia-se da associação criminosa basicamente pelo número de seus integrantes olha o que eu disse em processo olha a pegadinha aí galera o crime de organização criminosa e o crime de associação criminosa a diferença entre eles basicamente é o número de agentes é o número de pessoas a resposta é não tá cuidado a resposta é não essa aqui está errada beleza a gente usa o número de agentes para diferenciar sim é uma diferença mas não é a única não é a diferença básica não galera não tá diferença associação mínimo 3 organização mínimo 4 beleza é uma diferença entre eles mas tem mais tá aqui na organização eu tenho que ter transnacionalidade o que não é exigido na associação criminosa o que não é exigido na associação criminosa tá então cuidado o número de agentes diferencia o crime de associação criminosa para o crime de organização criminosa sim diferencia sim tá mas não é só essa diferença essa não é a diferença básica não é tudo bem outra diferença é a exigência da transnacionalidade no crime de organização essa transnacionalidade não é requerida na associação por exemplo tudo bem então cuidado o número é uma diferença mas não é basicamente essa diferença tem outras diferenças tudo bem é por isso que essa questão ela está errada ela está errada ok olha lá o sujeito que descumpre determinação de sigilo das investigações envolvam a ação controlada e a infiltração de agentes vamos entender isso aqui tanto a ação controlada como a infiltração são medidas que serão adotadas mediante sigilo tem que ser sigilo tanto a ação controlada aquela ação que não precisa de autorização do juiz mas precisa do juiz ser comunicado como a infiltração que obrigatoriamente tem que ter uma autorização judicial essas duas medidas elas são sigilosas são medidas que serão adotadas sob sigilo por que? galera porque senão não vai chegar ao fundamento não vai alcançar o objetivo se não tiver sigilo não alcança o objetivo então são medidas sigilosas tudo bem? agora agora o sujeito que descumpri a determinação do sigilo o sujeito que quebrar aquele sigilo o que acontece com ele? o sujeito que quebrou o sigilo lembrem-se a lei 12 850 além de trazer o conceito de organização criminosa traz uma série de outros crimes não só o crime de organização galera cuidado traz uma série de outros crimes dentre eles artigo 20 descumprir determinação do sigilo das investigações envolvação controlada e a infiltração de agentes olha lá reclusão de 1 a 4 para vocês terem a noção exata de que de que é necessário é obrigatório um sigilo porque se não tiver sigilo não vai alcançar o objetivo da investigação é tão sério esse sigilo que se o indivíduo quebra aquele sigilo ele comete um crime crime descrito na própria lei de organização criminosa pena de refusão de 1 a 4 anos para vocês terem a noção a exata noção de que o sigilo é o indivíduo beleza então é lá o sujeito que descumpre determinação de sigilo das investigações que envolvam a ação controlada e a infiltração de agentes letra A não comete crime pois o fato é ativo letra B comete crime e está sujeito a pena de recusão de 1 a 4 anos e muda perfeito eu lembro artigo 20 artigo 20 tá é crime é crime beleza vamos lá a partir das disposições do ordenamento processual o plenário de boa julguem o próximo no acordo de colaboração premiado o colaborador deve narrar todos os fatos ilícitos para os quais houver concorrido e que tenha relação direta com os fatos investigados olha aquele acordo tá a colaboração premiada o colaborador o X9 tá o que ele tem que fazer na colaboração ele tem que narrar todos os fatos ilícitos pelos quais houver concorrido todos os fatos ilícitos que tiver participado e que tenha relação direta ou indireta com os fatos investigados perfeito esse é o papel do colaborador é isso que o X9 vai fazer galera o X9 ele vai relatar os fatos criminosos do qual ele participou e do qual tem outras pessoas envolvidas tá olha aí olha o artigo terceiro C a proposta de colaboração premiada deve estar instruída com a procuração do interessado com poder específico para iniciar o procedimento de colaboração e suas tratativas confirmada pessoalmente pela parte que pretende a colaboração e seu advogado dentro do público olha o parágrafo terceiro atenção para o parágrafo terceiro no acordo de colaboração premiada o colaborador deve narrar todos os fatos inícios para os quais concorreu e que tenham relação direta com os fatos investigados tá aí esse é o papel do delator esse é o papel do X9 é isso que ele vai fazer ele vai relatar relatar tranquilo? por isso isso aqui está certíssimo tá artigo terceiro C parágrafo terceiro tá corre beleza olha lá questão número 3 a lei 12 850 define o crime de organização criminosa que dispõe sobre a investigação criminal e os meios de obtenção de pronto tal diploma legal estabelece que vamos lá letra A a intervenção policial poderá ser retardada mediante ação controlada reclamando prévia autorização judicial é o que eu disse para vocês a pegadinha hein olha lá ação controlada ou retardada é a mesma coisa ação controlada ou retardada não precisa de prévia autorização do juiz não precisa de prévia autorização do juiz o que precisa de prévia autorização do juiz é a infiltração tá bom letra B a infiltração de agentes exige prévia autorização judicial assim como o etilo do ministério público em caso de representação da autoridade policial meu povo maravilhoso presta atenção tá a letra B tá corretíssima a letra B tá corretíssima meu povo maravilhoso a infiltração exige autorização judicial tem que ser ouvido o ministério público por causa de representação do delegado tá certíssima C poderá ser realizada colaboração premiada participando das negociações do acordo por juiz meu povo maravilhoso meu povo maravilhoso acordo colaboração premiada eu falei com vocês agora colaboração premiada é um acordo celebrado entre o ministério público e o delator o juiz não participa desse acordo não galera o juiz o poder judiciário ele não participa do acordo de ele não participa da colaboração premiada não depois que tivesse sido feito o acordo o poder judiciário tem que homologar o juiz ele vai homologar ele não participa das tratativas não galera cuidado com isso cuidado tá a letra C tá errada tá errada porque o juiz não participa das negociações não participa letra D o sigilo da investigação poderá ser determinado pela autoridade policial para a garantia da celeridade e eficácia das diligências investigatórias impedindo nessa hipótese acesso da defesa aos elementos já produzidos galera aqui um detalhe importante tá o sigilo o sigilo não alcança a defesa o sigilo não alcança a defesa ok letra E o crime de organização criminosa se configura quando quatro ou mais pessoas se associam de forma estruturada e com divisão de tarefas para a prática de crimes que exijam pena mínima igual ou superior a quatro anos pena máxima tira esse igual superior a quatro anos tá vendo se você tem aqueles aquelas palavrinhas aqueles conceitos na cabeça você não erra quatro pessoas estrutura divisão de tarefas objetivo vantagem devida crimes cuja pena máxima superior a quatro anos ou transnacionalidade beleza vamos lá devido a colaboração relevante do preso para a identificação da organização criminosa nos autos de enquete judicial o delegado com a manifestação do ministério público poderá representar ao juízo pela concessão de perdão judicial aqui eu vou chamar a atenção de vocês qual que é a regra acordo MP e delator essa é a regra a regra é que o acordo de delação premiada seja efetivado entre o ministério público e delator mas exceção esse acordo pode ser entre o delegado e delator mas tem que ter vai ter interferência do ministério público olha esse aqui acordo de delação premiada em regra é feito entre o ministério público e o delator excepcionalmente pode ser feito pelo delegado pode mas vai ter interferência do ministério público beleza devido a colaboração relevante do preso para identificação da organização perigosa dos autos do inquérito judicial o delegado com manifestação do ministério público poderá representar o juiz pela concessão de perdão judicial certo está certíssimo ou seja com acordo celebrado pelo delegado mas que teve o aval de quem do ministério público então você está certo você está certo beleza então preste atenção regra o acordo é celebrado entre o ministério público e o delator excepcionalmente esse acordo de delação premiada pode ser realizado entre o delegado de polícia e o delator pode 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 mas tem que ter o aval do ministério público o ministério público tem que estar envolvido de alguma forma beleza por isso que essa aí está o é essa aí está correta beleza vamos fechar vamos fechar vamos fechar vamos fechar olha aí a ação controlada na investigação a ação controlada na investigação da organização criminosa independe breve autorização judicial e parecer ministerial e aí isso aqui você tem que ter que mudar olha só ação controlada controlada olha aí não autorização ação controlada não precisa precisa de autorização do juiz ação controlada não precisa de autorização do juiz infiltração tem que ter a autorização do juiz tem que ter a autorização do juiz anota isso aí meu povo maravilhoso essa aqui está certa tá anota isso aí anota 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 olha aí ó ação controlada não necessita de autorização porém necessita de comunicação prévia autoridade inicial beleza ação controlada não necessita de autorização porém necessita de comunicação prévia autoridade inicial ok que bom que bom que bom que bom show de bola galera maravilha olha só essa é uma lei técnica tem muitos termos técnicos que envolvem o direito infelizmente galera não tem jeito então qual é o meu conselho pra você assista essa lei assista essa aula novamente todas as vezes que eu fizer menção a um artigo pause a aula e leia o artigo mas não leia pra decorar leia pra entender o artigo aqui você tem que entender galera tá eu sei tem alguns termos técnicos mas todos os termos técnicos que são necessários pra você entender eu expliquei aqui pra vocês tá bom mas é lógico se ficou algum termo que você não entendeu alguma questão que você não entendeu ou se ficou alguma dúvida mande aqui pra mim que eu terei um prazer muito grande de responder a todos tá bom e no mais a gente se vê numa próxima aula galera valeu obrigado tchau 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 tchau